Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vamos com mais um trabalho, tá? Olha só, que tal a gente transformar aquele retalho de tirinha, a gente transformar nele em um arco-íris, ó lá. Então, eu tava, parei, pensei, eu falei assim, que tal a gente transformar aquele nosso que eu faço de tirinha, fazendo fufu. Olha só, então, ó lá, botei azul, verde, rosa bebê, verde, não sei o que é essa aqui, azul, acho que aqui é coral, e roxa aqui, não sei o que é marrom, não sei o que cor. Então, ó lá, transformei nesse lindo jogo de banheiro. Esse modelo aqui, gente, vocês podem fazer em jogo de coração também, vai ficar uma belíssima peça. Então, eu falei assim, que tal a gente, que eu tô cortando, tô separando, ó lá. Então, não tem, ah, peraí, tem que dar claridade, aí, entendeu? Ó lá, então, fiz nesse, ele assim, você que não tem prática pra fazer desenho, assim, pega um giz e pega uma régua e vai marcando. Vamos logo mostrar pra vocês, gente, desculpa, peraí. Vou botar aqui na minha perna. Gente, essa blusa aqui eu fiz, ó lá, pra mim, ó, aproveitando umas tiras aí que eu ganhei e fiz essa blusa. Eu não posso levantar muito porque a blusa é curta, tá? Eu não posso tá mostrando a minha barriga, tá? Porque tá calor. Ah, então, resolvi fazer essa blusa pra mim. Ó lá. Adorei. Eu gosto, assim, de transformar em blusas pra mim. Ó lá, vou pegar esse aqui, ó. Esse, esse TNT aqui, ó, tá preto. Eu acho que vocês não vão enxergar. Ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Aqui. Ó, aqui eu vou fazer um viés na... Aqui. Aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Ó. Vou virar, ó. Fazer nosso viés pra nossa tampa do vaso. Você vem, ó, com o jeitinho aqui. Até porque... Ó. Aqui. Ó. Ó lá, tá dando certo, ó. Esse aqui é o viés, a tampa do vaso. Tá. Ó. 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 Nino, quando você for fazer uma coisa e você não estiver entendendo, vocês pausam o vídeo, volta de novo. É assim, quando eu quero aprender alguma coisa, gente, eu fico pausando o vídeo até eu conseguir fazer o que eu tô com dúvida. Então, é isso. Ó. 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 Olha como é que fica. Viu? Esse aqui. Ó lá, passei o viés porque a gente vai passar o retalho em cima. Ó lá. Fiz o acabamento com o próprio TNT. Já volto. Ó lá. Tô passando o preto. Acho que tá dando pra você enjeitar escuro, né? Eu tô passando aqui, eu tenho que passar o preto. Ó. 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 Tem que passar. Aí vamos. Peguei esse aqui, ó. Vocês podem pegar uma régua e fazer as marcações de giz, ó. Aqui, ó. 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 O espaço é com vocês. O tamanho que vocês querem colocar o tecido de vocês. Viu? Tecido aqui, ó. Seis centímetros, ó. Mas de repente eu posso botar mais, posso botar menos, ó. Ó. É assim. Você vai fazendo, fazendo a marcação, ó. É. Vamos dizer que assim, ó. Isso vai depender muito quando eu for colocar o preto. Ó. Ó. Vamos ver? Ó. Não fica. Ó. Ó. Vou pegar esse aqui, ó. O marrom. O que ficou é essa? Ó. 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 Vou pegar esse aqui, ó. E vou frenecer. tá preenchei de aluna Olha lá, preenchi. Agora eu pego outro preto e venho aqui. Aí eu fecho aqui, ó. Aí eu vou pegar agora o que é que eu tenho que colocar aqui. É esse aqui, ó. Gente, é muito fácil de vocês fazerem. Aí eu vou fechar. Eu tô querendo montar um jogo de banheiro. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. vou mostrar pra vocês como é que ele ficou pronto não entrou rosa e não entrou outro verde tá vendo ó, então aqui a capa pronta, ela faz a de vocês aí, tá? olha, fica igual arcoeiro todo coloridinho, viu? então a ideia é que vocês podem aproveitar o restinho de retalho que vocês tem e vai trabalhando e faz um jogo aí, uma passadeira, um jogo de cozinha faz em coração, e eu vou ver se eu consigo fazer um jogo de banheiro se eu conseguir fazer, eu vou postar no meu Instagram ou no meu Facebook, Sherly Dutra, tá? aí vocês vão ver como é que ele ficou, tá bom, gente? então, vou esperar, isso aqui depois só tinha umas pontinhas se gostou, compartilha, deixa o joinha aí vai tá me ajudando muito, tá bom? e até o próximo vídeo